Buço, acerta o canto, faz uma bela de penúltiplo, só no trabalho. Aí o cruzamento do Rodirei pra área, o desvio! GOOOOOOOL do Flamengo! Felipe Vizeu! Pra matar a classificação! Pra despachar o Júnior! Pra garantir a vaga na final! Pra decidir a Copa Sul-Americana! Felipe Vizeu na marca dos 46 minutos!